Vem da raça, força do poder de Deus Salve as senhoras, vem tremendo Vem de lá, vem de lá, o gigado que encanta Energia que emana, dessa gente feliz São guerreiras do samba, de branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz Vem de lá, vem de lá, o gigado que encanta Energia que emana, dessa gente feliz São guerreiras do samba, de branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro tem negra raiz No ventre do mundo explode o amor Eva, africana bendita Dos laços da mais bela dor Eis o milagre da vida Surgem mulheres quegueiras Histórias e poesia Deusas e grandes alinhas Dignidade e sabedoria É o sol que deu luz à ciência O colo da maternidade Pilar de toda resistência Na luta pela liberdade Se tem demanda, enfrenta Mãe preta, calenta Os ideais da imandade Vão levando o tabuleiro Logo que o céu clareia Pela língua e vendedora Que puteira de mão cheia Quem vai querer É a vara Acarajé, caruno e batapá Quem vai querer É a vara Acarajé, caruno e batapá Ó negra Ó negra que ama e cuida Corta quebranto Sabe curar Em seus rituais de fé A devoção Virou culto popular Com a palavra Com a palavra Escrita eternizou Sua cultura Pouco a pouco Ela abordou A arte da literatura E hoje E hoje O grito pela igualdade É um direito Não é um favor Essa negra Simplesmente É um coração Que eu perdi o seu valor Vem de lá Vem de lá O gigado que canta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e vermelho Pra mostrar que o salgueiro Tem negra raiz Vem de lá Vem de lá O gigado que canta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e vermelho Vai subir Pra mostrar que o salgueiro Tem negra raiz No verde No verde No mundo explode O amor É a africana mentida Dos laços da mais bela cor Eis o milagre da vida Surgem mulheres guerreiras Espaias em poesia Deusas e grandes rainhas Dignidade e sabedoria É o som Que deu luz A ciência O quadro Pra realidade Pilar de toda resistência Na luta Pela liberdade Se tem demanda Enfrenta Mãe preta Caleta Os ideais da minha irmandade Põe a porta no leu Logo que o céu clareia Pela que temetora Que sudeira de mão cheia Quem vai querer É a parada A cara chega O que é garoto que passa Quem vai querer É a parada A cara chega O que é garoto que passa Opa Ó negra que ama e cuida Corda que brancos Sabe curar Em seus titulares de fé A devoção Virou mundo popular Com a palavra Escrita eternizou Sua cultura O favor Ela votou A arte A raça E a literatura E hoje E hoje O grito Pela igualdade É um direito Não é favor Essa negra Essa negra Simplesmente Também tem o seu favor Vem de lá Vem de lá O gingado que encanta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e negras Pra mostrar Que o salveiro tem negra Vem de lá Vem de lá O gingado que encanta Energia que emana Dessa gente feliz São guerreiros do samba De branco e negras Vem de lá Pra mostrar Que o salveiro tem negra Vem de lá No ventre No ventre do mundo Explode o amor Eva africana Vendida Presidente Vesita Sabe Os nossos Dama Sabe É o salveiro E o salveiro Vem da vida Vem da vida Surgem mulheres Guerreiras Histórias Intrurecidas Deusas E grandes rainhas Oi Que querida Dessa melhoria É o sol Que deu luz A ciência Que coisa lenta São guerreiros Que coisa lenta São guerreiros São guerreiros São guerreiros Pilar de toda resistência Na luta Pela liberdade Se entender Manda Empresa Mãe preta Caleta Os ideais Da minha vontade Correm para o tabuleiro Logo que o céu clareia Pela dependedora Que tuteira Que tuteira de mão cheia Quem vai querer Sua palavra Escrita Eterrizou Sua cultura Pouco a povo Ela votou A arte A arte Da literatura E hoje O brilho Pela igualdade É um direito Não é um favor Essa negra Sim Vem de E agora São guerreiro Também tem o seu Vem de lá Vem de lá O girado Que canta Ederia Dessa gente feliz São guerreiro Samba De branco E de branco Pra mostrar Que o salgueiro Tem negra Raiz Vem de lá Vem de lá O girado Que canta Ederia Que emana Dessa gente feliz São guerreiro São guerreiro Samba De branco E de branco Pra mostrar Que o salgueiro Tem negra Raiz Pra mostrar Que o salgueiro Tem negra Raiz Pra mostrar Que o salgueiro Tem negra Raiz Pra mostrar Pra mostrar que o salgueiro tem nega a raiz Pra mostrar que o salgueiro tem nega a raiz